Obras para a Copa 2014 estão dentro do prazo e vão contribuir para o crescimento do país. A Copa do Mundo é fundamentalmente uma grande oportunidade para o desenvolvimento do Brasil. E você vai ver também. Os jovens ganham espaço para discutir as dificuldades da vida no campo. Tomou posse hoje o novo presidente da Agência Espacial Brasileira. Itamaraty vai digitalizar documentos históricos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As obras para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 estão dentro do prazo. Um balanço divulgado hoje aponta que cerca de 60% dos empreendimentos já foram concluídos ou estão em construção. A ideia é que a maioria dos serviços seja entregue no ano que vem para trazer benefícios à população antes mesmo da Copa. Um balanço divulgado hoje pelo governo federal mostra que as obras para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 estão dentro do cronograma previsto. No Estádio Nacional de Brasília, por exemplo, mais da metade da construção já foi concluída. Esta é uma das obras mais adiantadas para o Mundial. A Arena da Capital Federal vai ser palco da Copa das Confederações em 2013 e deve ficar pronta no fim deste ano. Além de Brasília, outras cinco capitais brasileiras terão estádios prontos para a Copa das Confederações. Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. As outras seis arenas ficam prontas até o fim de 2013. Das 51 obras previstas para melhorar o deslocamento nas cidades durante o Mundial, 28 estão em andamento. Sete tiveram a licitação concluída, nove estão em licitação e sete estão em fase de elaboração de projetos. Para os aeroportos, estão previstas 31 obras em 13 terminais. Cinco empreendimentos estão concluídos em quatro aeroportos, Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo e Campinas. Treze estão em obras, seis em licitação e sete em fase de elaboração de projeto. Com relação aos portos, são quatro obras em andamento, duas em licitação e uma em elaboração de projeto. Dos sete empreendimentos, cinco ficam prontos até o fim do ano que vem. Para a realização do Mundial, serão ao todo 101 empreendimentos. Cinco já foram concluídos e 55 estão em obras. Um aumento de 76% em relação ao último balanço divulgado há oito meses. O governo ainda pretende levar internet, banda larga e tecnologia 4G de acesso à rede a todas as cidades-sede. A Copa do Mundo não é apenas uma grande oportunidade para o Brasil conquistar o seu sexto título. A Copa do Mundo é, fundamentalmente, uma grande oportunidade para o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, desenvolvimento comercial, desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento do turismo. O governo acredita que mesmo as 41 obras que ainda não começaram, vão ficar prontas até a Copa de 2014. Para o ministro do Esporte, processos legais, como elaboração de projetos e licitações, são etapas que fazem parte do cronograma. O Brasil tem uma série de exigências, de requisitos, desde a elaboração do projeto, a realização da licitação, a assinatura do contrato. E isso tudo, muitas vezes, não permite que o início da execução da obra esteja dentro do planejado. Mas isso, necessariamente, não compromete a entrega da obra. O investimento total nas obras para a Copa será de 27 bilhões e 100 milhões de reais. Segundo o governo, o repasse total de recursos está garantido. Não há nenhuma perspectiva de retirada de recursos porque essas obras foram escolhidas com bastante cuidado. São fundamentais, tanto nos aeroportos, nos portos, quanto de mobilidade, são fundamentais para o desenvolvimento local. Então, não há essa preocupação do governo federal de retirar recursos. Os recursos estão garantidos, mesmo no caso de eventuais atrasos nessas obras. E não são apenas as grandes obras que vão atender a população. Municípios vão receber mais de 40 milhões de reais para implantar novos espaços para a prática esportiva e atividades de lazer. É o esporte com inclusão social. Para essas crianças, o Karatê não é só um esporte. Cada aula tem uma lição de vida. Não brigar na rua, não brigar na escola e que a nossa vida é muito importante para nós. A se comportar e a obedecer a minha mãe. A mãe acompanha e fica orgulhosa. Quando eu vejo ele lutando, a minha emoção não é muito como essas lágrimas descer. O esporte como inclusão social. Este é o principal objetivo do projeto Esporte Lazer da Cidade, criado pelo Ministério do Esporte em 2003. O governo quer ampliar a prática esportiva para todas as idades e em todo o país. Para isso, um edital de chamada pública foi lançado. Publicamos um edital cujo prazo encerra-se no dia 25 deste mês. Quer dizer que até o dia 25 de maio, os municípios e as universidades que desejarem podem se habilitar, podem se inscreverem para receber o PELP. A meta do projeto este ano é beneficiar 200 municípios com apoio financeiro para atender 1 milhão e 600 mil pessoas em todo o país. Para isso, o Ministério do Esporte vai investir 41 milhões de reais. Até o ano passado, o projeto Esporte Lazer da Cidade beneficiou mais de 10 milhões e 750 mil pessoas. E investiu 156 milhões de reais. A ideia é também treinar profissionais da área para que possam pôr em prática o programa. Quase 28 mil pessoas já foram capacitadas e cerca de 1.300 municípios contemplados. O projeto Esporte Lazer da Cidade, com o objetivo de democratizar o acesso ao esporte, ao lazer, a todo cidadão brasileiro, possui dois grandes eixos, que é a implantação de núcleos de esporte recreativo e de lazer e a formação de agentes. Entendendo que a capacitação dessas pessoas que trabalham lá na ponta, nos núcleos de esporte e lazer, é fundamental para que a política seja qualificada e aprimorada. Mais informações sobre o programa Esporte Lazer da Cidade no site do Ministério do Esporte. O Tribunal de Contas da União aprovou hoje as contas do governo federal de 2011, primeiro ano do mandato da presidenta Dilma Rousseff. O parecer segue para o Congresso. Na sessão extraordinária para apreciação das contas, foi apresentado o relatório defendendo a aprovação, com 25 ressalvas e 40 recomendações para o governo. Todas as recomendações já estão sendo seguidas. A maioria das recomendações que eu ouvi ali, que o ministro Múcio fez, são as que nós já estamos seguindo. São coisas que nós já estamos fazendo no âmbito do governo. As instituições particulares de educação superior interessadas em participar do ProUni, o programa Universidade para Todos, para o segundo semestre, tem até 12 de junho para firmar termos de adresão. Aquelas que já participam do programa devem emitir um termo aditivo também na mesma data. O ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. Os candidatos são selecionados pelas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As negociações entre os Ministérios da Educação e do Planejamento, com os professores de universidades federais em greve, continuam. Nesta tarde, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que não há motivos para a paralisação das aulas. A repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Débora. Segundo o ministro da Educação, o processo de negociação com os professores das universidades federais, que começou em agosto do ano passado, ainda está aberto e dentro do prazo. Por isso, Aloysio Mercadante não vê razão para a greve nesse momento. Segundo ele, o acordo assinado pelas entidades docentes já contemplou alguns pedidos. Por exemplo, reajuste salarial linear de 4%, aumento que começa já a ser pago agora em junho, retroativo a março, e também a incorporação de gratificações. Já o plano de carreira está sendo negociado só para 2013. E o prazo para essa negociação, especificamente, só termina em agosto. Segundo o Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior, até agora, 43 universidades federais aderiram à greve. Os professores reivindicam uma carreira com 13 níveis, com uma variação salarial de 5% entre cada nível. Bom, diante desse cenário de negociação em andamento, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, espera convencer as universidades federais a retomarem as aulas para evitar maiores prejuízos aos alunos. Vamos ouvir. Nenhuma razão para uma greve em maio, para uma carreira para o ano que vem, quando não estamos votando orçamento nem encaminhando o projeto orçamentário, e temos tempo para negociação. Por isso, o apelo que nós estamos fazendo é que haja uma reconsideração dessa decisão, por termos cumprido o acordo, pela negociação estar em aberto, e porque essa greve traz prejuízo aos estudantes. Nós estamos falando de um milhão de estudantes que precisam estudar, e o Brasil precisa que eles estudem. 54 municípios brasileiros vão receber 13 milhões de reais para a construção de escolas de educação infantil. Os recursos também serão utilizados para adequar as estruturas de quadras esportivas. O valor foi repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Brasil possui 72 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica. As residências representam 85% do total. Os demais consumidores são unidades industriais, comércios, serviços, ligações rurais, poder público e iluminação pública. Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Os brasileiros vão conhecer documentos históricos que contam detalhes do relacionamento do Brasil com outros países. O Ministério das Relações Exteriores vai digitalizar um acervo com milhões de papéis. O projeto ganhou impulso com a Lei de Acesso à Informação. O arquivo do Itamaraty guarda documentos históricos que tratam das relações diplomáticas do Brasil com outros países. Como essa correspondência de 1931, o relato da Embaixada no Brasil, na cidade boliviana de La Paz, é um testemunho da disputa entre Bolívia e Paraguai, que ficou conhecida como Guerra do Chaco. Apenas em uma sala são seis quilômetros de documentação. Tudo armazenado em estantes de aço que protegem os papéis de incêndios, de água e até de desabamentos. Agora, o Itamaraty vai digitalizar mais de 80 milhões de documentos. Aqueles que foram impressos até 1959 estão no Rio de Janeiro. Já os produzidos depois de 1960, na sede em Brasília. A primeira etapa da digitalização será de documentos que mostram a posição do Brasil em temas importantes, discutidos nas Nações Unidas desde 1946. Como é que a delegação brasileira viu os grandes incidentes que ocorreram nessa época? A Guerra Fria, o caso do canal de Suez, enfim, a queda do Muro de Berlim, todos esses incidentes, colocar isso tudo à disposição do público em meio digital. A iniciativa é parte das ações para atender a lei de acesso à informação. Com os dados digitalizados, fica mais fácil liberar a consulta da população ao acervo histórico. A lei dará novo impulso a esse projeto na medida em que a demanda por documentos do Itamaraty, a gente imagina que agora vai crescer com a lei. Então, a nossa ideia é tornar essa documentação pública o mais rápido possível para que o público tenha acesso a essa informação do Itamaraty. Uma semana depois que a lei entrou em vigor, foram 74 pedidos de informações ao Itamaraty. O Ministério já deu início às consultas para iniciar a licitação que vai escolher a empresa responsável pela digitalização. Lançamento de satélites, inovação. Desafios para o novo presidente da Agência Espacial Brasileira, que tomou posse hoje. Quatro, três, dois, um, top. 1999. Foi a contagem da nova era espacial brasileira. O lançamento do CiberZoom, satélite de observação da Terra, desenvolvido em parceria com a China, marcou a presença do Brasil no espaço. E não parou por aí. Outros dois satélites já foram lançados. E o Brasil se prepara para novas missões. O objetivo é atender as necessidades do país, melhorando o desempenho da indústria e a vida das pessoas, principalmente no que diz respeito às condições meteorológicas e de comunicação. Outra missão gerenciada pela Agência Espacial Brasileira, AEB, foi a que levou o primeiro astronauta brasileiro ao espaço. Em 2006, o tenente-coronel Marcos Pontes partiu rumo à Estação Espacial Internacional. Fora da Terra, ele conduziu experimentos para o programa de microgravidade. O projeto possibilitou a realização de pesquisa nas mais diversas áreas e especialidades, como biologia, biotecnologia, medicina. Para dar continuidade aos trabalhos, tomou posse hoje o novo presidente da AEB. José Raimundo Braga Coelho é bacharel em Física pela Universidade de Brasília. Foi professor e exerceu funções de gerenciamento de alto nível no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dentre elas a do programa Cibers. O novo presidente falou sobre os desafios à frente do cargo. Segundo ele, é preciso convencer a sociedade sobre o retorno do trabalho da Agência Espacial para o país, principalmente no que diz respeito à participação no mercado espacial mundial. O programa espacial brasileiro vem continuamente se consolidando no Brasil, como uma das políticas de governo, políticas públicas. Nós estamos passando agora por uma fase em que o domínio da tecnologia começa a se dar progressivamente. E nós estamos agora preocupados que, uma vez haja domínio de tecnologias críticas nessa área, que a gente possa trazer para a nossa atividade o setor privado, fazer grandes negócios. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação disse que a participação das indústrias brasileiras é importante para o sucesso do programa espacial brasileiro. A capacitação na indústria nacional é uma meta do Projeto Brasil Maior. Portanto, nós perseguimos essa meta também. Então, nós temos que criar carga para as indústrias. Esse programa espacial tem que criar uma carga objetiva, bem definida e permanente, para essa indústria se desenvolver e se estabelecer. E uma pesquisa divulgada hoje mostra que o trabalho doméstico ainda é uma atividade feminina. Enquanto 90% das mulheres se dedicam a atividades domésticas não remuneradas, a proporção entre os homens cai para 50%. Em média, as mulheres dedicam 26 horas por semana a serviços domésticos, enquanto os homens, 10 horas. O estudo pode ser acessado no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Oito milhões de jovens de 15 a 29 anos vivem no campo. Para que eles tenham uma vida com mais qualidade, sem precisar sair da zona rural, é preciso conhecer a realidade e as dificuldades do dia a dia. A partir daí, serão elaboradas políticas públicas para esses jovens. Jonas tem 21 anos e trabalha em lavouras desde os 12. Este ano, a família dele pegou um financiamento de 5 mil reais pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e com dinheiro, plantou 27 mil pés de morango. Jonas quer continuar no campo e crescer nos negócios. Crescer no que eu estou fazendo, não quero pensar em sair não. Um dia você vira patrão, não é mesmo? Hoje no Brasil, mais de 8 milhões de jovens de 15 a 29 anos vivem no campo. Para saber quais são as dificuldades desses jovens agricultores, o Ministério do Desenvolvimento Agrário promove nesta semana em Brasília o primeiro Seminário Nacional de Juventude Rural e Políticas Públicas. No seminário, cerca de 160 jovens participam de debates e oficinas voltados à qualidade de vida no campo. Mariana entende bem essa realidade. Ela trabalha no campo com a família desde pequena e acredita que a rotina de um agricultor é muito diferente da de outras pessoas. A rotina é cansativa, porque quem planta não tem direito a férias. Eu falo em casa, porque o nosso centro é da terra, não é fácil morar na área rural. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, ressaltou que é importante que os jovens debatam as políticas públicas já adotadas pelo governo, para poder aperfeiçoá-las. São questões importantíssimas para nós. Os sujeitos de direitos das políticas públicas apontando para o governo aquilo que, no entender de vocês, que são os sujeitos aos quais essas políticas devem responder objetivamente às questões, vocês possam apontar para o governo onde que houve avanço, onde que não houve avanço, tentar, inclusive, identificar por que que, eventualmente, não houve avanço. O primeiro Seminário Nacional de Juventude Rural e Políticas Públicas termina amanhã, aqui em Brasília. O Banco Central autorizou hoje a criação de uma linha especial de crédito e investimento para agricultores familiares, produtores rurais e empresários que tiveram perdas por causa das enchentes e enxurradas na região norte. Para pegar os empréstimos, o município deve ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade pelo Ministério da Integração Nacional. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.